O resultado é o Felipe aí O resultado é o Felipe O resultado é o Felipe Um abraço para os brasileiros Nós temos um gol Então tá, vem todo mundo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa fantástica, é isso? É uma coisa fantástica. Hoje é uma boa dica. Se você derr noticed, não vai ser lutadores. Hoje é um bom e fata.